Vocês pediram e cá estamos para mais um episódio do Jovem Espinossauro. Estamos aqui com 620D1. Ainda falta um pouquinho para a gente crescer e claro, a gente está aqui no Sass. Olha só, vou aproveitar que eu estou no laguinho aqui, já vou tomar água. Não estou tão distante da onde a gente estava anteriormente, da onde havia parado no caso. Olha aqui em volta, parece que está tudo suave. Também não escutei nenhum barulho depredador, herbívoro, nada. Então aqui eu acho que é um local bem tranquilo mesmo. Mas a gente não procura tranquilidade, a gente procura caça. A gente procura ação e movimento. Tem vários nomes do nosso Jovem Espinossauro, a propósito. Ishigo, vocês também deram o nome de até o próprio Naruto da nossa série. Então tem Roberto também, não sei porquê. Mas enfim, tem vários nomes que vocês deram. E bom, vou tomar uma aguinha aqui só para... Está bom já, está bom na verdade. Não precisamos de muito. E eu vou seguindo reto então, explorando aqui. Daqui a pouquinho vai ficar de noite, então eu pretendo ficar no meio da floresta deitado, dormir um pouquinho. Aí depois a gente continua a viagem. Eu acho que é o melhor a se fazer até. Porque com os Jilofossauros que caçam Apex. Porque Jilofossauro é um bicho brabo de noite. E eu acho que eu escutei alguma coisa aqui. Ali ó, tem uma avinha. Ah, então vamos completar com essa caçada, né? Antes da gente ir dormir. Vamos pegar esse avinha desprevenido. Vamos só deitar aqui, peraí. Para pegar o embalo. Ali está ele, atrás da moita. E foi. Vambora. Bem pequeno. Agora que já era. Aí, peguei. Mordi. Ah, vai cair. Caiu. Aí, foi fácil até. Muito bom. Pelo menos uma carcaça a gente tem agora. Vou ficar comendo aqui e depois deitar. E olha o velo ali, ó. Andando no meio do mato. Só na espreita. Ali na frente tem um Carnotauro tomando água. Agora ele parou. E para me ameaçar. Beleza. É assim, Carnotauro? Ameaçando já? Olha a audácia. Ei, ei, ei. Calma aí, Carno. Calma aí. Eu estou aqui 0682. Mas ainda sou perigoso. Sou um Apex. Eu estou tremendo de medo. Está ameaçando, mas... Manda amizade para ele. Vamos ver. Eu ia ameaçar, mas... Decidi mandar amizade. Oh! Que isso? Quero ver de frente, velho. Ah, não. Aí, ó. Já ameacei. Ele poderia ter vindo, mas ele ficou com medo. Ah, agora perdeu tua chance de... Oh, está vindo mesmo. Ah, estou mordido. Ele está errando tudo, velho. Ele está mordendo. Ele está brincando comigo. Só paga. Eu errou de novo. Ah, toma essa. Já era. Colei. Ah, vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah, já era. Isso. Sai correndo. Errou tudo, velho. Ele está parado. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Deitou lá, ó. Toma essa. E eu também escutei, além desse Carnotauri, um giga. Então a gente tem um giga e um carno aqui. Interessante. O cara literalmente conseguiu errar todas as mordidas, velho. Não sei como. Tudo bem. Ele era grandinho. Eu acho que era um full carno. Não tenho certeza. Eu acabei de escutar outra coisa agora. Tem outro bicho aqui? Vou ficar de olho em volta. Isso aí foi um ps... Não, acho que foi o Orodromeus. Mas teve um outro animal gritando pra cá. Enfim. Vou dar um grito de espina. Aí. O bom é que o nosso som é semelhante ao de um adulto. Então a gente pode colocar medo no coração dos dinossauros que estiverem aqui em volta. Olha o carno gritando. Tchau carno. Valeu aí. Foi uma boa luta. Agora tem um Triceratops passando aqui bem perto da gente. E é um Triceratops adulto. Cuidado aí, Triceratops. Agora há pouco... Ó, mandou um grudido pra mim. Agora há pouco eu enfrentei um Carnotauro. Que a propósito... Olha lá, ó. Olha lá, o carno tá comendo ali o Avaceratops. Já deu um grito aqui o Triceratops. Vou mandar amizade. Amigão aí, Triceratops. Se bem que eu tô com muita fome. Mas caçar um Triceratops adulto e a gente aqui 0693... Complicado, velho. Complicado. E tá o bicho lá, ó, comendo. Peraí. Não parece ser um Carnotauro. Acho que não é o Carnotauro. Será que é o Giga? Pode ser que seja o Giga que eu tinha escutado antes. Olha lá ele, ó. Olha só. Vamos voltar, então. Será que a gente pega? É o Giga mesmo, é o Giga. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos dar de cara agora com o Giga, com o Carno. E tem esse Triceratops também de bobeira. Vamos pegar lá o Giga. Vem aqui, Giga. Tu vai ver. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Olha lá o Giganotauro correndo. E olha a velocidade do menino. É o desespero. Bateu desespero nele. O engraçado é que o Carnotauro tá aqui no meio do mato também. Pelo menos eu acho que ele tá ainda. Eu não lembro que árvore que era. A menos que ele tenha saído. Mas não é possível porque eu dei muita mordida nele. Eu acho que ele tá ainda com o sacramento. Deve tá por aqui, eu só não sei qual árvore. E o Giga correndo lá. Caraca, eu perdi o Giga, velho, de vista. Cadê o Giga? Caraca, o Giga sumiu, velho. Uma dádiva dos ninjas. Deixa eu subir mais pra cá. Ah, lá ele, ó. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Não, não, não. Desisto. Vamos deixar quieto. O Giganotauro só no velocidade da luz ali. É o flash. Velocidade da luz? Não, espera. Homem, insônia. Dá no pé, jacaré! Tá, vambora. E o Trikezinho gritando ainda. Valeu aí, Trike. Tô indo pra outro lugar agora. Vou ter que deixar aí também. Vou deixar a paz aqui reinar. Pessoal, eu acabei mudando aqui a minha rota porque eu encontrei um Puertassauro. Na verdade, eu escutei o som do Puertassauro. E depois eu escutei o som de outros herbívoros. Eu fui basicamente naquela mesma rota que o Triceratops fez. Provavelmente ele tá por aqui também. E eu tô vendo já um Xantungossauro. E olha só que interessante! Achei o ninho dos herbívoros. E o pior é que eles estavam bem quietinhos. Esses herbívoros. Foi só o Puerta gritar. E tá gritando até agora, na verdade? Não tô lembrado, não. Calma, Puerta. Eu só sou um Spinosauru filhote. Olha ali, ó. O Alu não viu, velho. Agora ele viu. Agora ele viu. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos pegar. Acho que eu alcanço. É, tenho bastante estamina ainda. Não chegou na metade. Vou pegar, vou pegar. Ah, eu tô com medo desse Puerta, velho. Não dá rabada, por favor, Puerta. Deixa eu pegar aqui o filhotinho. Não, o filhotinho é muito rápido. Não sei se eu vou conseguir pegar. Vamos ver se ele vai parar ali na árvore. Bater a cabeça na árvore, alguma coisa. Vou dar a volta aqui, vamos ver. Cadê ele? Ali, ó. Aqui. Beleza. Ah, eu volto aqui. Não, eu vou ficar cansado. Ah, agora já era. Nossa, eu vou ter que andar assim. Vamos só torcer pra ele ficar sem estamina. Por enquanto tá tudo tranquilo. Já tava ameaçando aqui o Xantunga. E eles tão... Oh, tem um ninho ali, ó. E cadê o Triceratops? Deve estar por aqui também. Mas tudo bem. Não preciso ir em direção a eles. Porque eu já tenho a minha presa aqui. Aquele Alinho. Vamos só mais devagar, dar uma corrida. Ai, Alinho, volta aqui. Só quero dar uma mordida, velho. Porque eu tô com muita fome. Tipo, muita fome. Olha, entrou no meio do mato. Será que ele acha que vai conseguir me despistar aqui? Ah, não. Deixa eu ver. Cadê ele? Vamos ver. Ai! Que susto, velho. Ei, me deu um olé massa. Me deu um olé bonito, velho. Um olé bonito. Deve estar zoando agora. Será que ele acha que vai conseguir me despistar aqui? Olha o olhinho ali, velho. O olhinho tá deitado recuperando. Eu também já consegui recuperar pelo menos um pouco. Vou chegar na manha. Ele acha que eu desisti? Desisti nada, meu amigo. Desisti nada. Aqui pra ti, ó. Ah, já era. Peguei. Aí. Eliminei. Aí. Vai cair. Vai cair. Ah, vai cair. Volta. Vou ter que pegar. Ah, não adianta correr. Pelo menos eu já dei algumas mordidas nele. Então desse agramento pode ser que ele faleça. Ah, vem aqui, velho. Vem aqui. Vamos. Cai. Caiu. Aê. Muito bom. Consegui capturar aqui o espinô... O espinossauro. Consegui capturar aqui o jovem alossauro. Maravilhoso. Muito bom. E já tá ficando de noite agora. E já acabou... Caraca. Já acabou a carcaça do halo. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. 718. É. Tá bom. Mandar amizade aqui. Pronto. Mandei amizade pro Puerta e pro Shants. E já vamos embora. Valeu. Falou, galerinha. Muito bom. Ih, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Lembrando que a gente tá no Sasa aqui. Então caso vocês quiserem entrar, tá o link na descrição. Beleza? E aí, esse é o último episódio. Porque ele é mais um extra, como eu falei antes. Não teríamos esse terceiro episódio. Mas como vocês pediram, cá estamos com ele. E foi muito divertido, muito legal. Valeu aí pelos nomes criativos que vocês deram também. E... Fui! Abração! Tchau, tchau, tchau.